General, eu tenho um ouvinte aqui, Marcos Aurélio Valle. Ele está perguntando o seguinte, o senhor recentemente protagonizou um caso de grande repercussão que foi a destinação de emendas para a saúde de outros estados, não o Rio Grande do Norte, o estado que o senhor foi eleito. O senhor podia explicar? Certo. Muito obrigado, Marcos. Primeiro, se você fizer a consulta com todos os deputados federais e senadores, eles mandam emendas parlamentares para os estados que eles querem mandar. Não existe a obrigatoriedade. Existe sim um sentimento de que a gente deve atender ao estado onde a gente foi eleito e tudo mais. Bem, os recursos que eu mandei para fora do estado, mandei não, estou mandando, porque o ano passado eu liberei 21 milhões e 800 mil de transferências voluntárias da União para 46% dos municípios do estado. Então, repetindo, 21 milhões e 800 mil. Esse ano eu tenho o direito das emendas individuais nossas, 16 milhões e meio que eu botei na reta Tabajara, mais de 15 milhões e 800 para emendas individuais para várias destinações. Botei para os hospitais militares aqui da guarnição de Natal, Exército Maria Aeronáutica, coloquei, sim, para duas unidades de saúde em São Paulo e o Centro de Ecoterapia de Brasília. Explicando por que eu fiz isso. O Centro de Ecoterapia de Brasília foi um pedido que eu recebi aqui de Natal para a implantação de uma unidade de ecoterapia aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, na verdade, em Parnamirim, naquele Parque Aristófeles Fernandes. E quem faz esse tipo de capacitação de pessoal é a Associação Nacional de Ecoterapia, que fica em Brasília. Então, mandei 100 mil reais para eles, para eles fazerem essa capacitação do pessoal aqui durante o tempo que vai durar. e mandei para duas unidades de saúde que atendem pessoas do Rio Grande do Norte e eu fiquei hospitalizado em uma dessas unidades, o Instituto do Coração, lá em São Paulo, junto ao Hospital das Clínicas. Fiquei lá três semanas hospitalizado, vivenciei isso ao vivo, fui visitado por pessoas do Rio Grande do Norte que estavam lá sendo atendidas ou sendo tratadas e aí eu recebi um pedido deles e achei que era justo eu atender alguém que atende o Rio Grande do Norte. e o Hospital da Criança com Câncer, lá no interior de São Paulo também, porque é um hospital de referência que recebe também crianças com tratamento de câncer que o Varela Santiago não consegue dar andamento, inclusive com proposta de fazer convênio com o Varela Santiago. Então, fora isso daí, eu aceito as críticas. No próximo ano, o senhor vai colocar novamente emendas para o outro estado? É uma pergunta, pronto, próximo ano, o senhor está aqui, seus R$ 16 milhões, o que o senhor vai fazer? Olha, eu espero que esse meu atendimento que eu fiz esse ano, atendendo essas demandas aí, que ele possa dar respaldo a que eu não atenda no ano que vem. Porque, sinceramente, eu aceito as críticas, eu lamento muito esse desentendimento que houve, ou esse mau entendimento em relação ao que eu fiz, que eu estou fazendo, né, porque o dinheiro não foi liberado ainda, são essas emendas impositivas, mas se você raciocinar muito bem, 200 mais 100, mais 100 dá 400 mil. Tá certo, eu poderia ter passado isso daí para o hospital do câncer, né, para a Liga do Câncer, mas eu estou passando dinheiro para a Liga do Câncer. Desses meus 15 milhões e 800 de emendas individuais, eu passei grande parte deles para a saúde, para que fossem comprados equipamentos para melhorar o atendimento, ou para comprar equipamentos ou materiais para o custeio, atenção básica, média e alta complexidade, para várias unidades de saúde, inclusive unidades de municípios também. Por exemplo, a SU, que tem um atendimento regional, eu coloquei, se não me falha a memória, 400 milhões, 400 mil reais para a unidade de atendimento de a SU, para fazer média e alta complexidade, que atende aos municípios vizinhos. Deputado. Então, esse é o entendimento que eu tenho, eu lamento bastante, aceito as críticas, e que elas venham mais, agora que elas tenham um pouco de entendimento também, em relação ao que a gente está fazendo. E o pior de tudo que eu recebi o ano passado foi o seguinte, Não, o senhor mandou dinheiro para o INCOR, porque o senhor está pagando o seu tratamento lá. Olha, o meu tratamento eu paguei pelo exército, que foi atendido lá pelo convênio do exército. Eu pago hoje, por mês, durante 24 meses, 1.600 reais por mês eu estou pagando, que é o que me cabe pagar, 20% do valor do meu atendimento. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é?